Funcionários da Eletronorte estão sendo treinados para salvamento em altura, o que pode fazer a diferença em situações de risco de acidente ou morte, principalmente para quem trabalha lá no alto. Eles trabalham correndo risco o tempo todo. Afinal, o serviço deles é em uma subestação da Eletronorte e são responsáveis pelo fornecimento de energia elétrica para todo o estado. Como se não bastasse isso, também tem que lidar com outro risco, trabalhar nas alturas. Na verdade, aqui nós temos dois treinamentos, um específico para a área elétrica, que é a NR10, e outro específico da NR30, que é o trabalho em altura. Então, nesse momento, a gente está fazendo trabalho em altura. No momento anterior, todos os trabalheiros já foram treinados nessa parte de eletricidade. E, realmente, muitas atividades, a gente tem o risco elétrico e o risco de queda. Então, a gente tem que saber quais técnicos adequados para nem sofrer nenhum acidente da parte de origem elétrica, nem acidente de queda. O objetivo é capacitar 16 funcionários de subestações da empresa que trabalham na capital e em outras unidades do interior. O treinamento traz conhecimentos novos para os trabalhadores, que vão saber usar todos os equipamentos de segurança, limitação, uso, carga máxima que é aplicável, como fazer a inspeção do equipamento, e depois saber as práticas de como retirar o colega na hipótese dele se acidentar. Então, o acidente, algumas vezes o tempo é fundamental. Se a pessoa não saber como agir, aquele acidentado pode ter umas sequelas graves. Então, o tempo é fundamental e saber o que fazer, como agir, é muito importante. Mais do que cumprir a norma regulatória 35, que obriga a preparação dos trabalhadores que atuam em alturas superiores a 2 metros de altura, a Eletronorte, que é uma empresa pública de economia mista, quer preservar seu maior patrimônio, o servidor, alguns com 29 anos de casa. E quando os técnicos da subestação vão fazer manutenção, a gente tem que estar apto a poder cobrar do nosso colega a técnica certa para poder trabalhar em altura. A gente vê o nosso dia a dia, e frente a um sinistro, que é um acidente, nós ficaríamos meio perdidos. Isso traz uma segurança maior para toda a equipe, né? Frente a um desmaio, frente a um mal súbito, né? Então, isso é muito pertinente para nós de subestação. É muito importante saber, porque aí você fica mais tranquilo na sua atividade, sabendo que se caso ocorra alguma normalidade, venha acontecer um acidente, você tem gente para te socorrer. Então, você fica mais tranquilo em função disso. O treinamento de salvamento em altura reúne algumas técnicas, entre elas, as de rapel. Agora, embora todos estejam interessados em aprender essas técnicas, nenhum deles quer saber de usar. A preferência é essa, que nunca seja usada. Espero que não entreje precisa.